Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Pessoal, tamo aí. Próximo vídeo, pessoal. 4.200. Lembrando, código C4 ativo. 40% de bônus aí. Em qualquer valor postado, mais brindizão. Mano, hoje, guys, eu vou fazer loucura, mano. A gente tá querendo aí multiplicar nosso dinheiro, cara. E, mano, Bitcoin continua a R$80. Só que hoje eu vou de pirâmide Giza. Vamos abrir aí. Vai dar pra abrir três vezes mais ou menos de R$10. E na loucura. Essa caixa não é muito boa. Não deu muito bom as últimas vezes que eu abri. Mas hoje eu vou riscar nela. Bora lá. 651. Por mais que pareça. Ah, veio uma faca, uma luva. Seria Profit. Não perdemos metade. Não foi bom. Não foi bom. Cara, mais uma luva. Perdemos ali. Tirando o bônus. Quase, quase se paga. Mas não foi legal. Vamos aqui. Mais uma de R$10. Opa, Pantera Oca. A Cimove. Duas luvas. Code. Agora foi interessante. Mesmo assim, cara. Um tanto de item que veio não pagou R$10, cara. Que isso, cara. Essa caixa tá difícil de pagar, tá, mano? R$10,50 de R$150, cara. Mas não é agora. É a última. É agora. Vai vir uma de R$600 pra gente. Vai, uma Tiger Tooth. Bora, 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 bora. Death Strike, Foo Injector, Hazard. R$1.200. Agora pagou. Cara, veio uma SSG de R$400. Que... Que... Que isso, cara? Que caixa estranha dá pega, mano. Na moral mesmo, guys. Que caixa estranha essas skins tem nessa caixa, velho. Mano, tá. Não vou reclamar. 10 a win. A op. Será que a gente pega uma? Será que a gente pega uma? Tem S mais 5. Vamos ver. Vamos ver. S mais 5. Oi, é quase, velho. Meu Deus. Não creio, velho. Quase. F. Na última, hein. É agora. Modo rápido. Vim uma. Uma de uma. Veio. Carai. Conseguimos com uma, cara. Não acredito. Com uma caixa, velho. Isso daqui é... Mano, isso daqui é muito difícil, cara. É muito difícil, cara. Mano do céu. Só o coach inscrito que eu... Muito tempo atrás aí, pessoal, que ele postava muito. Ele conseguia, velho. O cara era cagado pra fazer... Ganhar com uma, cara. Ele é um dos poucos que eu já vi, velho. Pra você ficar ganhando com uma, velho. Mano do céu. Que sorte foi essa? Cara. Temos 151 dólares. Deixa eu pensar aqui. 151. Cara, como não veio uma pantera oca ali? Vamos atrás da pantera oca aqui. A gente pega mais uma. Como ela veio na pirâmide, né? Vamos ver. Pirâmide of Giza. Não veio modo rápido. Nasdao em nunca dá bom pra mim. Tirando agora, né? Mas... O cara ganhou adesivo, ó. FX. Olha... Friou, velho. Que desgraça. Veio. Mais uma. Beleza. Mais uma pantera oca, velho. Sem problema nenhum, cara. Não vou reclamar, velho. Não vou reclamar, velho. Opa! Mais uma, cara. E eu vou reclamar, cara? Eu vou reclamar? Tá louco, velho. Temos aí duas pantera oca no inventário. Três pantera oca no inventário. Não vou reclamar. Nunca vi essa cadena do jogo. Sinceramente, tenho curiosidade. Uma, duas. Tem outra dela aqui pra baixo. Cadê? Três. Três. Mano, a Cimov, pra mim, é a esquema mais bonita de todos que tem aqui. A Cimov, aqui o Confirmed, não tem outra. Vou tá montando meu inventário pro CS2 aí, agora que vou tá voltando com as lives. E, sem dúvida, que o Confirmed e kit a Cimov vai ser o meu kit, cara. Não tenho dúvida nenhuma. Então, é isso, guys. Valeu. Bora aí, pessoal. Código C4. Link do formulário na descrição. É nóis. Valeu. Valeu.